Olá pessoal, quarto e último vídeo de filmes que tenham a ver com o Holocausto, já sem ir os outros três. Eu vou deixar então aqui os links dos três, este é o último e vou começar pelo pianista. Eu já falei várias vezes dele aqui no canal. O que é que há mais para dizer? É sobre o nosso pianista mais conhecido de Warsaw, de Varsávia. Ele é o, eu estava a pensar o nome dele, por isso é que baralhei, o Vladlau Spearman. E é, conta a história dele durante então a Segunda Guerra, que ele fica preso no geto de Varsóvia, enquanto as duas irmãs, irmão, pai e mãe, vão para um campo de concentração e morrem. E é a luta dele, o filme é do Roman Polanski, ganhou melhor ator, pelo menos melhor ator, melhor realizador e melhor filme, ganhou. Ok? Toda a gente já viu, praticamente, temos falado sobre isso. E é um filme que eu pessoalmente adoro. Em segundo lugar, eu escolhi qualquer filme sobre a Anne Frank. Existem vários, embora o mais conhecido seja com o Ben Kingsley, que curiosamente, na lista de Schindler, era o contabilista, o Isaac Stern. Existem vários documentários, várias séries, vários telefilms, mas este realmente é o mais conhecido, que retrata a família Frank quando foram viver para Amsterdão e saíram de Berlim. Em terceiro lugar, eu escolhi o filme Ida. É um filme polaco, de 2013, que ganhou Oscar para melhor filme estrangeiro. Eu este filme ainda não o vi, mas vou vê-lo agora na Cinematona Especial Oscar, vou incluí-lo. E conta a história de uma menina que, quando está prestes a assumir, a dizer os seus votos de freira, para ser freira, descobre as atrocidades e o que a sua família teve a ver com os nazis. Portanto, é um filme a preto e branco que eu ando há anos, há anos, para ver. E não passa de agora, e vai ser já este mês. Genial é a minha quarta escolha. Foi um filme que eu vi em janeiro e adorei. É a história verídica de uma historiadora que, todo o seu percurso profissional, é a investigação sobre Auschwitz, não só Auschwitz, mas vá, todos os campos de concentração. E depois aparece um pateta que não tem outro nome, atenção que isto é a história verídica, um parvalhão que tenta, porque existem mais pessoas que defendem esta teoria, que defendem a teoria que nunca existiram campos de concentração, aliás, nunca existiu o Holocausto, que é tudo mentira. E foi o primeiro filme que eu vi, que é, pode haver mais, mas foi o primeiro que eu vi que é mesmo filmado dentro de Auschwitz, agora. E eu reconheci como as coisas estão, os buracos no chão, porque os alemães, quando a guerra acabou, tentaram bombardear Birkenau 2, todo, para que fossem eliminadas quaisquer provas. E vê-se eles, ela no filme faz de judia, também, com ascendência. E tocou-me, tocou-me bastante ver, e as provas. Gostei muito, gostei mesmo muito, muito deste filme, Denial. Não vos conto o fim, mas vejam, porque é mesmo muito interessante. Finalmente, eu escolhi o filme Conspiracy, Conspiração, que tem o Colin Firth, tem o Kenneth Branagh, é um filme de 2001, e conta sobre uma reunião secreta e verídica que houve, que houve quando as tropas alemãs decidem, então, aplicar a solução final. O que é a solução final? Foi o termo que arranjaram para a eliminação da raça dos judeus. E foi aqui nesta reunião, nesta concentração de generais e de tropas que tomaram esta decisão. Eu ainda não vi este filme, mas está cá, ainda, para fazer parte do projeto do Holocausto, do All 72, para ver nos próximos meses. Então, pessoal, obrigada por também comentarem estes meus vídeos sobre o cinema do Holocausto. Durante o ano, quando aparecerem mais filmes sobre a temática, eu falarei deles misturados com os filmes que eu vou ver, ok? Um beijinho e, mais uma vez, obrigada. Tchau!